Olá! Oi! Olá, pessoas! Oi! Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly, se você não me conhece, é porque você não é inscrito neste canal, então aproveita e se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha e não esquece de comentar o final do vídeo. Hoje eu vim falar para vocês da minha série favorita no mundo todo! E a minha série favorita de todas é... American Horror Story! Bom, a intenção desse vídeo é falar brevemente sobre as temporadas de American Horror Story, sobre o que que move cada uma delas, algumas curiosidades e também por que que você deve assistir American Horror Story. Um dos principais motivos pelos quais eu amo essa série é que ela é uma série antológica, ou seja, cada temporada fala de um assunto completamente diferente. Na verdade, as quatro temporadas são interligadas, só que são interligadas de forma sutil, então se você quiser chegar e assistir apenas a segunda temporada, você pode perfeitamente chegar e assistir apenas a segunda temporada, porque ela tem início, meio e fim, e isso é muito bom, porque um dos grandes problemas das séries de TV hoje em dia é não saberem a hora de parar, porque quando uma série começa a fazer muito sucesso, os produtores ficam prolongando a vida útil dela, porque ela faz sucesso, e acaba que ela perde a essência dela. E o legal de American Horror Story é isso, que não tem como ela perder a essência, porque cada temporada tem apenas três episódios, e em três episódios a história tem que se resolver. O legal é que a série mantém os mesmos atores, pelo menos do elenco principal, e eles, em cada temporada, encarnam um personagem diferente. Então, isso é um desafio incrível para os atores, a gente vê muitas faces deles, principalmente o Devin Peters e da Sarah Paulson, que fizeram as cinco temporadas, aliás, seis até agora, que está no ar a sexta temporada. Isso é uma coisa muito legal, é muito diferente, e cada temporada é focada em um horror diferente, então é para agradar todos os públicos. Eu conheço gente que odeia Coven, gente que ama Coven, que é a terceira temporada, conheço gente que ama Zylon, que odeia Zylon, que é a segunda temporada, e enfim, é para todos os gostos. A primeira temporada tem o subtítulo de Murder House, que conta a história da família Harmon quando se muda para uma casa meio assombrada, em Los Angeles, depois da mãe da família, que é a Vivian, sofrer um aborto. Acontece que essa casa é cheia de fantasmas, no início ninguém sabe que essas pessoas são fantasmas, mas eles habitam aí, a casa é cheia de problemas no porão. Tem personagens bem legais, tem personagens bem desenvolvidos, tem sociopatas, no caso do Tate, tem suicidas, no caso da Violet. Tem uma grande crise nessa temporada com relação a Tate e Violet, que eles são um casal, porque ele é um sociopata e ela é uma suicida e muita gente acha isso romântico. Então rola um desentendimento entre as pessoas sobre apoiar ou não este casal. Isso é conversa para outro vídeo, porque tem muita coisa por trás e também tem muita coisa com relação ao desenvolvimento da série, ao psicológico dos personagens, antes de sair taxando qualquer coisa. Então quem sabe eu não faça um vídeo falando sobre isso, sobre romantizar coisas. Enfim, essa temporada é a minha preferida, porque é meu xodó. Não digo que é a mais bem produzida ou a mais criativa, mas ela é meu xodózinho, então amo muito. Essa temporada tem dois episódios de Halloween, como todas as outras, e o meu preferido é o Rei Piggy Piggy, que é o quinto episódio. A segunda temporada é Asylum, que conta a história de um manicômio, onde ele era comandado por freiras e acontece que uma dessas freiras é possuída pelo demônio. E o protagonista, que é o Kit Walker, interpretado pela Evan Peters, ele é internado nesse manicômio injustamente, acusado de um crime que ele não cometeu. Nessa temporada nós temos assassinos como o Bloody Face, que é bem legal. Não é bem legal, não quero dizer que assim, assassinos sejam bem legais, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Temos personagens incríveis, como a Sister Jude, interpretada pela Jessica Land, e a Lana Banana, a Lana Winters, que é interpretada pela Sarah Paulson. Essa temporada, ela é muito mais macabra, que é a primeira, mas ela tem um horror diferente. Na verdade, ela tem um projeto gráfico tão escuro, que às vezes é meio difícil da gente enxergar o que está acontecendo. O legal dessa temporada é que ela tem um fundo muito interessante, histórico, muito forte, com relação ao nazismo, porque tem o Dr. Arthur, e essa temporada é intimamente ligada com a quarta temporada. Tem até personagens dessa temporada que participam na quarta. E foi a primeira vez que a gente viu uma forte ligação de uma temporada com a outra, quando a quarta foi lançada, no caso, né, porque a primeira com a segunda parece que não tinha nada a ver, mas tem algumas conexões, sim. A terceira temporada é uma temporada muito controversa, porque tem gente que diz que é a melhor temporada e tem gente que odeia. Eu sou o tipo de fã de American Horror Story que ama todas as temporadas, porque eu consigo ver e apreciar o tipo de horror de cada uma delas. Então, eu não vou assistir uma temporada de American Horror Story esperando sempre o mesmo horror macabro, por exemplo, da segunda ou da primeira temporada. Eu vou esperando o horror exótico, que é o horror de American Horror Story. Então, Coven é uma temporada que gera muita controvérsia por causa disso. Tem gente que acha ridícula, tem gente que idolatra. Eu acho essa temporada incrível, porque tem personagens femininas fortíssimas. Essa temporada é o símbolo do Girl Power. É um clã de bruxas e elas estão à beira da extinção. Então, tem bruxaria de tudo que é tipo, tem voodoo. Tem muitas histórias paralelas, antigas, nas quais os protagonistas também são mulheres. E é muito legal, porque as personagens são muito bem desenvolvidas. Eu amo a Madison, por mais que ela seja... Eu não tenho bem palavras para descrever a Madison, mas ela não é uma boa pessoa. Mas, enfim, pra mim tem momentos icônicos nessa temporada. E eu acho ela muito legal também. Surprise, bitch! A quarta temporada é Freak Show, que conta a história de um ciclo de horrores, que é comandado pela Jessica Lange, que a história da personagem dela, que é a Elsa Morse, é intimamente ligada com o personagem da segunda temporada. Vocês têm que assistir para saber qual. E esse show de horrores tem muitas pessoas anormais. Tem uma mulher que tem três peitos. Tem o Jimmy Darling, que é o Evan Peters, que ele tem mãos de lagosta, assim, com os dedinhos grudadinhos. Tem Gêmeas Camesas, que é um corpo e duas cabeças. E, enfim, várias bizarrices. Temos o Twist, o palhaço, que é este lindo personagem que está aqui atrás, neste Punk Pop. E temos também, que pra mim, é o personagem mais assustador de todos, o Dandy Mott. Que ele é um garoto mimado pela mãe dele, que faz muitas atrocidades. Pra mim, ele é o pior personagem da temporada. Pior não no sentido de ruim, mas pior no sentido de mal. Então, foquem nele quando vocês forem assistir. Enfim, eu gosto muito dessa temporada. Eu gosto muito da paleta de cores utilizada. Ela se passa nos anos 50. Asylum se passa nos anos 60. Murder House se passa em 2011. E Asylum se passa em 2013. A quinta temporada, que eu não tenho DVD, porque ainda não foi lançada no Brasil, se passa em 2015. Que é no Hotel Cortez, que foi construído pelo Mr. March em 1930, para poder praticar os seus crimes de assassinatos. E esse hotel é cheio de coisas bizarras. E nós temos a querida Condesca, interpretada pela Lady Gaga, que ela é uma vampira. Enfim, nós temos muitas criancinhas bizarras. Nós temos personagens reais, como a Aileen Wuornos, que é interpretada pela Lily Rae. Que ela é uma serial killer real. E ela foi, na verdade, porque ela já morreu. E são vários personagens muito legais. Temos o Assassino dos Dez Mandamentos. E que isso, inclusive, está na abertura. E é uma temporada bem luxuosa. Mas ela tem também um horror diferente de todas as outras. Elas passam em Los Angeles. E a sexta e, por enquanto, última temporada de American Horror Story, que está no ar neste momento, é Roanoke, que é uma reinvenção da série. Ela é em formato de documentário. Nós não sabemos até quando vai durar esse documentário, porque até o momento nós estamos no quinto episódio. Nós não sabemos quando que vai cair por terra essa coisa de documentário, mas temos várias teorias de fãs sobre isso. E é uma temporada que fala sobre a colônia perdida de Roanoke. Isso é uma história real. Uma colônia britânica que estava emigrando nos Estados Unidos. Eles simplesmente desapareceram. Sem deixar rastros. O líder da colônia tinha voltado para a Inglaterra para pegar suprimentos e tudo mais. E quando ele voltou, cadê a minha família, né? Então, cento e tantas pessoas desapareceram. Se não me engano, são 119. E até hoje isso é inexplicado. Não se sabe o que aconteceu. Então, a série resolveu seguir uma linha do que pode ter acontecido. E é isso que eles estão utilizando como argumentação. E a série é um documentário onde uma família que morava numa casa onde ficava essa colônia sofreu muitas coisas bizarras. Tinha chuva de dentes. Tinha colonos que tentavam invadir a casa. Atividades paranormais dentro da casa. Eles falam nesse documentário o que está acontecendo. E temos muitas teorias de fãs. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos que rumo ainda vai tomar. Mas eu estou bem animada. Porque essa temporada está muito legal. Se você não conhece ainda American Horror Story, recomendo que você assista. Comece pela primeira temporada mesmo. Se você gostar, vá para a segunda. Se você não gostar, vá para a terceira. Você pode também escolher o tema que mais agradar a você de todas essas temporadas que eu acabei de citar e assistir uma delas, né? O Netflix demora muito para carregar as temporadas de American Horror Story. Se não me engano, acabou de carregar a quarta. Então vai demorar para carregar a quinta. Mas você acha na internet todos os episódios, inclusive da temporada que está no ar neste momento. E é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Um feliz Halloween para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. E até a próxima.